O que é que as pessoas sabem de verdade sobre você? Ah, Fernandinha, eu converso com alguém no meu trabalho, eu converso com alguém... Mas ninguém sabe tudo sobre você. O que as pessoas sabem sobre você não é nada comparado àquilo que você enfrenta silenciosamente, sem alardes, sem contar pra ninguém. Muita gente não sabe do seu esforço diário, daquilo que é feito sem plateia, porque nem todas as vezes que você é levada aos seus limites, você conta pra alguém. Então, valoriza os pequenos gestos de carinho, valoriza quem te escuta, quem te ouve, valoriza quem te elogia, valoriza quem te aconselha, mas, sobretudo, valoriza quem te trata com atenção. Porque essas pessoas são cada vez mais raras e cada vez mais caras também, tá? Deixa eu falar da Logos. Logos é a nossa livraria parceira, tá com essa bíblia, King James 1611 Letter In. Essa capa é muito legal, porque é uma capa soft touch, então tem essa coloração pra você. É muito bonita e tem várias versões, tá? Quanto é que custa? R$ 39,90 na promoção. Tem ilustrações pra você colorir por dentro. Esses textos bíblicos, eles vêm com essa interação, então é muito legal. Então, você encontra Logos aqui em João Pessoa, no Shopping Tambiá, no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica. Fernandinho, você consegue comprar sem ter que ir até a livraria? Claro que sim, compra sim. O telefone tá fixo, o WhatsApp também, o Instagram. Logos é a sua livraria cristã. Segunda-feira é o dia...